Música Aleluia! Música 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 Se procurar Quero fazer valer Tua palavra em mim Daquire o mundo salvar E tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Oh Oh Se centavi thenquou a tua patata se quisermos Ele se se e um início do o se fez reinar em minhas trevas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL